O meu cunhado adora grudar no meu pé Me marca em cima, não me dá espaço Só pode ser coisa da minha mulher Mexe em meus particulares Moleque, é um perigo Me faz de gato e sapato Ainda diz que é meu amigo Um dia desses assoprou, fez bola em mim O meu cunhado adora grudar no meu pé Me marca em cima, não me dá espaço Só pode ser coisa da minha mulher Mexe em meus particulares Moleque, é um perigo Me faz de gato e sapato Ainda diz que é meu amigo Um dia desses assoprou, fez bola em mim Esse é baixo É, já fiz de tudo pra ele comigo mudar Fui à praia ao cinema pra lhe agradar No marac ele viu seu time da show ser campeão Engamo meu de pensar que o guri se tornou meu amigo Que virou sangue bom que acabou o físico Fui olhar pra uma preta e ele me brilixou Ei, bom, bom, bola, chiclete O danado do moleque Em casa não me complicar Que garoto atrevido Suou tanto meu ouvido Querendo um tim-tim pra não cacuetar Eu dei, eu dei Ei, bom, bom, bola, chiclete O danado do chiclete Em casa não me complicar Que garoto atrevido Suou tanto meu ouvido Querendo um tim-tim pra não cacuetar O meu cunhado Adora ajudar no meu pé Me marca esse ano, não me dá espaço Só pode ser coisa da minha mulher Mexe em meus particulares Mas meu moleque é um perigo E o meu mar de gato e sapato ainda diz que é meu amigo No dia desse ano, não me dá espaço O meu mar de gato e sapato ainda diz que é meu amigo Já fiz de tudo pra ele comigo mudar Fui à praia ao cinema pra lhe agradar No mar aqui ele viu seu time da show ser campeão Engamo meu de pensar que o guri se tornou meu amigo Que virou sangue bom que acabou o perigo Fui olhar pra uma preta e ele me briscou Ei, bom, bom, bola, chiclete O danado do moleque Em casa não me complicar Que garoto atrevido Suou tanto meu ouvido É, bom, bom, bola, chiclete Pro danado do pipete Em casa não me complicar Que garoto atrevido Suou tanto meu ouvido Querendo um dininho pra não cacoletar É, compadre, a sorte desse moleque É que eu gosto da irmã dele Eu fui namorado Moleque pegajoso, compadre